Oi meninas, oi meninas, tudo bem? Tô aqui gente balançando, eu sou o Uni, o unicórnio da Amanda que a mamãe fez, gente olha que gracinha, que ideia mais legal, que coisa mais chique, que coisa mais cheia de graça gente essa rede de brinquedo, pode ser de brinquedo, pode ser de enfeite, enfim, mas olha que coisa mais fofa que fica esse é o primeiro modelo que eu vou passar pra vocês, tá? Que eu vou chamar de rede de brinquedo rústica porque ela é bem simples, depois eu vou vir com outros modelos mais chiquinhos, mais sofisticados, mais enfeitadinhos mas enfim, esse é o primeiro modelo aí já pra vocês correr e fazer em uma hora de crochê, gente, nem isso vocês vão fazer, eu gastei apenas 100 gramas de barbante, então você pode fazer com o resto de barbante e pode fazer com uma cor só se você quiser, ó, então eu fiz essa que ficou coloridinha porque eu fiz com o resto de barbante, deixa eu colocar as outras que eu fiz de outra cor olha essa gente, azul também com restos de barbante, né? ó, essa daqui eu tava olhando, eu fiz ela sem aquele ganchinho da ponta, que você pode fazer também aí você utiliza o próprio quadradinho aqui pra encaixar, tá? ó, tá vendo? Eu não fiz aquele ganchinho, mas não tem problema aí tem uma outra aqui também, deixa eu mostrar pra vocês olha essa daqui, gente, pode fazer vermelho e azul aí, ó homem-aranha, pode colocar umas aranhinhas, tem até vídeo aí de aranha no tapete do homem-aranha, fazer umas aranha pendurar ah, vai ter outros modelos aí, vocês usam a criatividade vamos fazer modelinho com tassel, com franja, fica de olho aí nos vídeos olha aí, gente, dia das crianças, 100 gramas de barbante organizar os brinquedos, homem-aranha, tá bem aí, homem-aranha? e aí, Felipe, gostou? sim! é muito legal? sim! ai, ele ia aparecer, caiu aqui tá bom, gente? Então, eu espero que faça um bom proveito, faça aí vou fazer a resenha pra vender, gente, quanto que vende? também quem coloca o bichinho de peluça aqui, né? é, coloca o bichinho, coloca tudo então, é isso, vamos pra aula, vocês vão amar o resultado gostou, Felipe? Muito legal? sim! ah, logo eu venho com a cabeça ali, ó beijo, tchau! Amo vocês, vamos pra aula vamos lá, gente, pra mais uma aula esse lançamento sensacional de crochê em primeiro lugar, pega os seus restinhos aí de barbante, tá? eu acho uma delícia pegar esses rolos que tem um pouquinho barbante aí a gente vai terminando, é tão satisfatório e ver o barbante, o cone vazio, enfim, acho muito bom aí peguei um restinho de barbante que nós vamos usar aproximadamente 100 gramas, gente então, nem aqui provavelmente dá pra fazer dois, duas redes só que aí eu vou fazer uma junto com vocês fazer coloridinha, a gente vai vendo como que vai trocando as cores aproximadamente 100 gramas de barbante número 6 eu vou usar vou utilizar uma agulha número 4 só que você pode usar a agulha 3,5 também 4,5, 5, não tem problema dando pra fazer as correntinhas, tá ótimo tá? porque basicamente é só correntinha e ponto alto então, vamos lá começar eu vou começar com esse azul que tem pouquinho aí eu já termino com ele e já passo pra outro aí aqui eu vou fazer, igual eu falei lá pra vocês vocês podem medir, tá? de um canto a outro da parede a minha que eu fiz, geralmente acho que os cantos são a mesma medida, né? aí vai se você quer mais longa, uma rede mais comprida ou mais curta, né? mais pra frente igual eu expliquei lá pra vocês aí enfim, vou começar com essa cor, dar uma laçadinha e vou fazer pro meu tamanho 150 correntinhas aproximadamente 1,10m de correntinhas, tá? aí você vai fazer da medida que você queira eu vou fazer, no meu caso, 150 correntinhas 141, 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 fiz as 150 correntinhas no meu caso 1,10m aí agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na sétima correntinha eu faço um ponto baixo tá? esse daqui vai ser o meu ganchinho depois vocês vão entender vocês viram lá já, né? aí aqui eu laço vou no ponto à frente e faço um ponto alto ó, nesse ponto eu já faço um ponto alto vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas fiz 5 correntinhas conto 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de base vou na sexta e faço um ponto alto 1, 2, 3, 4, 5 5 correntinhas vou na base, pulo 1, 2, 3, 4 e 5 vou na sexta correntinha e faço um ponto alto 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas vou na base, pulo 1, 2, 3, 4 e 5 na sexta faço um ponto alto 1, 2, 3, 4 e 5 vou lá na base pulo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas na sexta faço um ponto alto tá? então esse é o esquema aqui que nós vamos fazer a primeira carreira quando chega lá do outro lado nós vamos fazer outra agolinha igual essa eu faço com vocês tá? então vamos fazendo 5 correntinhas, pulo a 5 de base na sexta um ponto alto gente, aqui, só presta atenção quando você for fazendo as correntinhas pra correntinha aqui de base ir ficando do lado certinho, tá? porque senão, ó 1, 2, 3, 4, 5 aí tem uma hora que embola que você não prestar atenção você pega do outro lado errado então sempre aqui, ó lado certo da correntinha 1, 2, 3, 4, 5 no sexto um ponto alto estou chegando aqui no final ó, das correntinhas vou contar 1, 2, 3, 4, 5 aí agora eu tenho 5 e vou na última correntinha e faço um ponto alto fiz um ponto alto aqui eu faço 1, 2, 3, 4 5 correntinhas aí eu vou aqui no pezinho, ó e prendo com ponto baixíssimo ó, então eu fiquei assim eu vim trabalhando pra cá deixa eu fazer de novo com vocês ó, vim trabalhando pra cá fazendo os os quadrados vazios aí aqui no final eu fiz ponto alto na última correntinha fiz 5 correntinhas e aqui, ó eu viro pro outro lado e prendo aqui no pezinho com ponto baixíssimo viu? aí agora nós podemos trabalhar até pra esse lado mesmo tá? eu pego esse lado aqui ó, fiz o ponto baixíssimo pra esse lado aqui eu faço 1 correntinha laço aí eu vou aqui, ó tenho 5 correntinhas de espaço né? eu vou na terceira que é a correntinha do meio e faço 1 ponto alto aqui eu já até peguei esse fiozinho aqui depois eu arremato então eu fiz 1 ponto alto aqui no meio no terceiro ponto faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas vou lá, pulo esse ponto de base vou no próximo grupinho de correntinhas que eu tenho 5 correntinhas vou na do meio na terceira e faço 1 ponto alto 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas pulo aqui os 2 pontos sem trabalhar pulo o ponto de base vou no próximo grupo de correntinhas tenho 5 correntinhas conto 1, 2, 3 na terceira que é a correntinha do meio faço 1 ponto alto 1, 2, 3, 4 e 5 a mesma coisa eu vou seguir fazendo pulo aqui as 2 correntinhas sem trabalhar o ponto de base vou lá na terceira correntinha do próximo quadradinho eu falo e faço 1 ponto alto ó e assim eu vou seguindo até o final da carreira lá vão ser 5 pontos altos e aqui no meio das 5 correntinhas na terceira que é do meio eu faço 1 ponto alto vou seguindo ela até o final ó, vocês viram que a gente ficou com uma argolinha desse lado e aí fizemos uma argolinha desse lado também que vai servir pra gente pendurar nossa rede tá bom? então vou aqui até o final e já vem gente, tô chegando aqui no final ó sempre aqui nas laterais nós vamos diminuir um quadrado então nós vamos parar na metade do quadrado da carreira anterior sempre tá? pra ele ir diminuindo e fazendo como se fosse um lenço então aqui eu fiz as 5 correntinhas vou aqui no último espacinho no ponto do meio e faço um ponto alto então agora pra cá eu já não trabalho mais tá? eu vou parar por aqui e vou iniciar a terceira carreira pra iniciar a terceira eu faço uma correntinha viro o meu trabalho ó vou virar então são carreiras de ida e volta onde nós vamos formando a rede fiz uma correntinha vou laçar venho aqui ó eu inicio também na metade do quadradinho do primeiro quadradinho então eu vou no terceiro ponto lacei e faço um ponto alto ó fiz uma correntinha lacei e fiz um ponto alto no terceiro ponto do primeiro quadrado agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas vou lá no meio do próximo quadrado e faço um ponto alto então vai ser dessa forma nós vamos intercalando ó os quadradinhos pra que ele fique de um formato de rede mesmo então vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui no terceiro ponto que é o do meio e faço um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas vou lá no ponto do meio do quadradinho ó que é o terceiro bem dentro e faço um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas pulo esse ponto alto os dois pontos sem trabalhar vou aqui no meio a terceira correntinha eu faço um ponto alto vamos seguir desse jeito até chegar lá no final tá vai lá o finalzinho pra voltar eu faço com vocês novamente gente eu só vou mostrar pra vocês como eu vou emendar aqui como eu tô fazendo com o restinho então esse restinho já acabou aí já acabou o restinho que eu tinha dessa cor né então satisfatório ver o rombo vazio vou passar pro outro restinho que eu tenho do amarelo você pode fazer de uma cor só pode fazer da combinação que você queira aí eu faço assim grosseiramente mesmo vou pegar as duas pontas e aqui eu dou um nó fica as duas pontinhas pra cá e continuo trabalhando um, dois, três, quatro cinco correntinhas vou lá na correntinha do meio e faço um ponto alto uma ó e aqui o nó tá aqui no meio aí eu faço assim ó já fiz uma correntinha aí faço duas ó passo esse restinho pra cá faço três passo esse restinho pra lá faço quatro ó e passo esse restinho pra cá faço cinco correntinhas então eu fiz pegando esses fiozinhos aqui depois eu arremato melhor e aí laço e continuo trabalhando normalmente vou lá no ponto do meio e faço um ponto alto uma, duas, três quatro, cinco correntinhas lá no ponto do meio na terceira correntinha um ponto alto uma, duas, três quatro, cinco dou sequência do mesmo jeito tá? aí você pode fazer do jeito que você queira a combinação tá? então se você quiser trocar por carreira você pode trocar a cor aqui no começo eu vou colocar aleatoriamente mesmo tá bom? então vamos continuando até o final aqui da carreira gente, tô chegando no final da terceira carreira então sempre nós vamos aqui no final terminar na metade do quadrado tá? pra ir dando e dando o formato uma, duas, três quatro, cinco correntinhas vou lá no último quadradinho no meio e faço um ponto alto terminamos a nossa terceira carreira faço uma correntinha viro o trabalho novamente laço e venho aqui na terceira ó do primeiro quadradinho já na terceira correntinha e faço um ponto alto aí já inicio a sequência novamente uma, duas, três quatro, cinco correntinhas vou lá na correntinha do meio e faço um ponto alto uma, duas, três quatro, cinco do mesmo jeito e vou até do outro lado lá fazendo desse jeito uma, duas, três quatro, cinco correntinhas e um ponto alto no ponto do meio do quadrado aqui eu já tô na quarta carreira eu vou seguindo até o final ó nosso cantinho vai ficando assim mesmo gente aqui eu não falei ó mas no início caso você queira saber a medida do meu eu fiquei com vinte e dois quadradinhos tá naquela primeira carreira não sei se é a mesma medida mas o meu foi isso então deu vinte e dois quadradinhos e mais uma argolinha de um lado e a argolinha do outro estou chegando no final da quarta carreira é a mesma coisa cinco correntinhas aí tem o último quadradinho eu faço o ponto alto no ponto do meio e já paro por aqui na carreira então ele vai diminuindo né cada carreira que nós vamos fazendo pra quinta carreira gente vou fazer uma correntinha virar o trabalho laço o primeiro ponto eu faço aqui no ponto do meio no primeiro quadradinho um ponto alto e sigo começo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas vou lá no meio no próximo quadradinho faço um ponto alto um dois três quatro cinco vou lá no próximo quadradinho faço um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas vou no pontinho do meio faço um ponto alto vou seguindo até o final da carreira vou fazer essa carreira mais com vocês e vou explicar como que a gente vai dar continuidade no nosso trabalho vou chegando ao final da quinta carreira a mesma coisa o ponto alto aqui um ponto do meio um dois três quatro cinco correntinhas lá o último quadradinho paro no meio dele no ponto do meio faço um ponto alto então gente a nossa rede vai ser nada mais nada menos do que isso tá do mesmo jeito que fizemos as carreiras até agora nós vamos continuar tá vai ser sempre do mesmo jeito pra iniciar uma correntinha vira o trabalho laça vai logo no primeiro quadradinho no ponto do meio faz um ponto alto daqui pronto só e seguindo uma duas três quatro sempre cinco correntinhas vai no quadradinho do meio e faz um ponto alto no terceiro ponto sempre vamos iniciar assim e sempre vamos terminar vamos ficar aqui na metade do último quadradinho a gente vem no ponto do meio faz um ponto alto então carreira de ida e volta isso que nós vamos fazer até nós ficarmos ó que vê que a gente vai diminuindo o nosso trabalho né ele vai ficar um triângulo bem grande assim vai afunilando então eu vou fazendo carreira a carreira e diminuindo a cada carreira os quadradinhos até que me sobe só um quadradinho eu vou ir diminuindo até eu chegar lá e tiver só um quadradinho aí eu vou fazer a argolinha lá na ponta junto com vocês também o nosso trabalho esse modelo né essa rede rústica vai estar pronto tá então vou seguir aqui com o meu trabalho caso acabe a linha eu vou emendar do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês que eu fiz quando quando acabou o azul ainda tem um pouquinho do amarelo ainda vai dar pra fazer mais um pouco depois troco a cor novamente que já mostrei pra vocês tá então vou fazer todo aqui o meu trabalho quando tiver um quadradinho se tiver dúvida aí volta ao vídeo que não tem segredo tá esse é o primeiro modelo de muitos que nós vamos fazer desse tipo de rede vamos lá fazer as carreiras já venho com vocês com um quadradinho apenas que vai sobrar tô chegando aqui no final ó vou mostrar pra vocês tô com dois quadradinhos agora eu vou fazer o último faço uma correntinha e viro o trabalho ó laço aí venho aqui no terceiro ponto do quadradinho e faço um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas vou lá no último quadradinho e pego no terceiro ponto então assim eu fiz o último quadradinho aqui ó ó a gente veio meio trabalhando ó iniciamos aqui aí tava bem largo aí foi diminuindo afinilando afunilando né até que chegou com um quadradinho agora eu vou fazer o mesmo ganchinho ai desculpa gente bati aqui no no suporte aí agora eu vou fazer o mesmo ganchinho na verdade você nem precisa fazer pode ser com esse gancho aqui mesmo que a gente vai prender lá tá a parte lá do meio pode ser assim mesmo mas como eu sou teimosa vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui ó conto umas três correntinhas uma duas três venho aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo dou mais uma laçadinha que eu posso cortar o fio quem que corta o fio com a própria mão gente ó então aqui eu fiz um ganchinho vocês entenderam eu tava com o último quadradinho aí eu fiz cinco quadradinhos encontrei três pontos no terceiro eu fiz um ponto baixíssimo agora eu vou cortar esses fios aqui ó vou arrematar os fiozinhos é bem rústica mesmo este modelo tá eu vou aqui dar uma arrematada nesses fiozinhos cortar tudo e já venho com vocês vou colocar lá pra vocês ver como fica de novo né que eu já mostrei no início pronto gente ai que dificuldade né só que não que facinho de fazer aqui arrematei os meus fios que tem os meus nozinhos arrematei aqui do começo das emendas que eu fiz aí pode fazer de qualquer cor que queira com o restinho é bem pouquinho que vai gente como eu falei não vai sobrar um canto aí da casa de vocês sem esse suporte tô pensando de colocar até na cozinha tá bom espero que vocês tenham gostado gente colocar lá arpejinho gente como eu expliquei tudo pra vocês no início então coloca com furadeira que vai ser mais fácil foi uma dificuldade pra mim colocar um prego aqui que essa parede é ruim e aí eu coloquei o prego bati o prego meio assim ó em pézinho tá mas aí consegui bater ali o prego então aqui qual que é o lado o lado da frente aí você vê né a cor que você começou aqui tem um ganchinho ó vou colocar aqui nesse preguinho aqui tem um outro ganchinho ó do outro lado que fizemos vou colocar no outro preguinho não tá muito firme não é só pra mostrar mesmo pra vocês e aqui o ganchinho de trás e aqui está a nossa rede gente cuidado pro gato de vocês não ir dormir aí tá deixa eu colocar aqui agora o unicórnio da Amanda sentadinho deixa eu arrumar ele aqui olha fica sentadinho aí na rede deixa eu arrumar o cabelinho dele gente eu amei essa ideia eu amei 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 muito legal dá pra colocar em todo canto aí da sua casa você organizar bem os brinquedos das crianças colocar no canto da cama aí quanto mais você medir aqui pra frente aí vai ficar maior né aí você vai começar com mais correntinhas e vai ficar um canto ó como eu tenho essa parte aqui da janela que é aberta então não dá mas aí eu teria que colocar mais pra cá tá vendo esse prego de lado então eu coloco ele mais pra cá abro mais e aí meço dessa medida até na outra na mesma altura né que o prego que eu vou colocar e esse daí é o que eu vou ensinar o prego de trás você sempre prego né o argolinha é bom aqueles ganchinhos mesmo os ganchinhos igual eu coloco no suporte de barbante aí você coloca e o de trás fica um pouquinho mais alto ó tá vendo que tá dessa altura os do lado e o de trás tá um pouquinho mais alto tá bom ai gente muito lindo esse é o primeiro modelo fica aí prestando atenção nos vídeos que eu vou vir com mais modelos pra vocês espero que tenham gostado um beijo gente fica com Deus até o próximo que Deus abençoe a vida de vocês tchau tchau se inscreve aí no canal dá joinha tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri